Fala família, Luiz do Cu na área, e já falamos um pouquinho sobre o comando Senta, também já falamos um pouquinho sobre o comando Fica. Chegou a hora da gente falar de um comando também muito importante e essencial, o comando Vem, que muitos cães aí de casa eu tenho certeza que não sabem respeitar exatamente esse comando. Por exemplo, tem muita gente que usa o Tchau, estou indo embora, vou abandonar você e ir para trás, ou muitas outras coisas também que a gente acaba falando para os nossos pets que não são nada parecidos com o comando Vem, que quando eles sabem muito bem, consciente, tudo fica muito mais fácil. E quando o objetivo é deixar nossos pets cada dia mais educados, não adianta de fazer barulhinho com chave, fingir que está indo embora, abandonar nossos pets para trás, nada disso. O que realmente importa é treinar, começo, meio e fim de um bom treino, como a gente vem fazendo aqui, passo 1, passo 2 e passo 3, para tudo ficar muito mais fácil para vocês aí de casa. E para começar a aula de hoje, eu vou chamar meus aluninhos Aya e Chico para poder me ajudar a mostrar para vocês como fazer o começo, o meio e o fim desse treino. E para que esse comando saia muito bem, que a Aya faça cada dia melhor, o comando Vem, é muito importante que ela entenda primeiro de tudo, o comando Senta, como ela já está, e o comando Fica. Para que eu possa me distanciar dela com muita facilidade, voltar ainda mais e ela perceber que cada vez mais ela está acertando. Porque, querendo ou não, os comandos básicos, essenciais, servem para a gente educar cada vez mais eles a entender que tem toda uma série de comandos que eles vão ter que aprender. E para a gente efetivamente iniciar, tudo se começa igual ao comando, sempre o comando Fica com muito mais calma. Eu já fiz uma brincadeira com ela para deixar toda essa euforia dela de fora um pouquinho, um pouquinho mais calma, como um todo. E é muito legal que seja feito de uma casa a casa dela mesmo, um lugar um pouco mais controlado, e depois que ele vai pensar em colocar os desafios na cabecinha dela. Então, passo número 1, pessoal. Vou mostrar para a Aya que eu vou me distanciar dela um pouquinho, com toda a ajuda do meu corpo. Eu vou mostrar para a Aya que eu quero que ela venha até mim, e vou mostrar que ela acertou. Então, aqui é o chicão que eu percebiu que ela acertou. Pode me dar de bem? Ah, vem aqui. De novo. Aya, vem aqui. Senta. Fica. Isso. Vocês percebem que para cada cachorro tem um estímulo diferente. A Aya só ia abrir o braço para ela ver eu correndo. O chico, quando eu fiz isso muito bem, ele veio também. Mas os dois acertaram. Porque nesse início, eu quero simplesmente que eles percebam que quando eu fizer um gesto, eles têm que sair de onde eles estiverem e vir até o meu encontro. E vocês podem repetir isso em casa várias vezes. Muita repetição, muita paciência e muita atitude. Só isso para não usar o seu dano mais de estimação, porque eles estão acertando cada vez mais. E agora que a gente já mostrou para os nossos pés, que tem um sinal que simboliza para eles sair do ponto onde eles estão e vir de encontro com a gente, está na hora de começar a condicionar um pouquinho mais o nome desse comando. Comando, vem. E vocês aí de casa podem colocar qualquer tipo de nome nesse comando. O nome universal mesmo é o vem. Você pode fazer aqui, junto, tanto faz. O importante mesmo é que o seu cachorro entenda que quando você faz esse tipo de som, ele tem que responder da maneira correta e vir até você. Chico, vem. Vem junto também, Aya. Olha aí. A Aya. Chico, vem. E uma dúvida que sempre aparece com uma certa frequência é, poxa Luiz, mas e se o meu cachorro não vier com tanta naturalidade assim para mim? Você pode estimular ele um pouco mais com brinquedo, pode estimular um pouco mais ele com petisco, mas também não deixe de utilizar uma guia de treino, para que você possa fazer um toquezinho na guia toda vez que você precisar fazer com que o seu cachorro venha. E assim, quando ele completa o mecanismo do comando, você recompensa ele muito bem. Pode sair com o próprio petisco, pode sair com o brinquedo. E aí, eu prefiro muito mais um carinho, um afeto mesmo, a nossa energia, trocando com a dele. E aí, pessoal, agora é só vocês colocarem em prática, então, esse comando. A Aya está aqui me dando muitos beijos porque ela gostou muito da aula. Deixe os seus cães cada vez mais ligados em você, com os comandos básicos e essenciais. Agora só falta o comando target, que vai sair no próximo vídeo aqui do canal. Fiquem ligados. Não deixe de se inscrever aqui no canal também, acionar o sininho de notificações, para não perder nenhum conteúdo que eu posto. Para não me acompanhar pelas redes sociais, como Instagram, IGTV, Facebook, Spotify. Fiquem ligados em todo esse conteúdo que eu posto, porque cada coisa interliga com um conteúdo diferente. Tá bom? Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Eu, a Aya e o Chico desejamos uma boa semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.